Oi, meus amores, tudo bem? Tô toda aqui, toda bagunçada, mas passando aqui. Hoje eu não fui pra igreja porque os meus olhos estão ardendo como que estivesse cheio de areia. Acho que é conjuntivite. Porém, para não passar para nenhum dos irmãos da igreja, eu resolvi ficar em casa. E sabe o que aconteceu? Liguei a TV no programa da Eliana e Deus falou comigo através de um vídeo, gente. Sabe o que foi que ele disse pra mim? Se você chegar em um lugar e alguém te desmerecer e fazer você se sentir inferior ao que Deus já fez em você, alguém querer tirar aquilo que Deus já te deu, simplesmente você não faz mal em sair. Gostei dessa. Então, não deixe ninguém te menosprezar, não deixe ninguém te diminuir, não deixe ninguém tirar aquilo que Deus já te deu, porque o que Deus te deu, ninguém pode tirar. Fica com essa dica e guarda no seu coração, tá bom? Beijo! Até o próximo vídeo!